Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão, Senuidade do Banese Card Associação Desportiva Confiança, o time de futebol do seu coração Agora Senuidade Banese Card é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda Sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card Através dos consultores indicado por ele Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club E por último, eu adquiri o TudoAzul VisenFind E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power Agente do Banco Original, Lúcia Almeida O meu verdinho vai virar um pretinho E assim eu vou completar meu quarteto fantástico Ok galera? Tamo junto! Gente, a Associação Desportiva Confiança O famoso Dragão Junto com Banese Card O time da cidade de Aracaju É, do estado de Sergipe, né? Que legal, show de bola E lança essa lindeza desses cartões maravilhosos Que você pode escolher qual modelo que você quer Vamos conhecer então os cartões do Dragão, veja Um cartão feito para a torcida da confiança Com designer exclusivo, cheio de vantagens para os torcedores Usando o seu Banese Card Confiança Você, torcedor, estará ajudando o seu time do coração Você tem aí os modelos dos cartões do Banese Card Confiança Esse cartão azul, bonitão aí, né? Todo azul O cartão todo branco, lindíssimo O cartão dragão azul E o cartão branco azul Todos os quatro levam a bandeira internacional Vamos conhecer os benefícios desses cartões, veja Além de todos os benefícios que o Banese Card tem Já te oferece aqui, você vai conhecer também os benefícios adicionais Exclusivos do Banese Card Confiança Parcelamento diferenciado nas lojas do clube Acesso exclusivo ao estádio Desconto na compra de ingressos para os jogos Desconto no sócio torcedor Participação em sorteios para experiências com o clube Pagamento da mensalidade do sócio torcedor pelo cartão Anuidade do cartão é grátis pra sempre A versão do cartão é internacional e sem anuidade O cartão também gera o cartão virtual E o cartão também tem Wi-Fi no Brasil E pra você solicitar o cartão confiança Basta você clicar no link aqui agora BaneseCard.com.br Barra confiança e preencher os dados Sendo aprovado em até 3 dias úteis Você recebe a informação se foi aprovado ou não E se for aprovado, você recebe na sua casa O seu cartão confiança do Banese Card Que não cobra anuidade nenhuma E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações No nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Para quem não sabe O cartão Banese Card Ele é internacional Pois ele usa a bandeira ELO Discover Aí você tem acesso ao mundo internacional Junto à bandeira ELO Em parceria com Discover E aí você pode ter os benefícios Da bandeira ELO internacional Inclusive cadastrar o seu cartão Junto ao site ELO Flex Junto ao seu cartão internacional Do Banese Card Com isso dá ao cartão Banese Card O poder de compra no Brasil E fora do Brasil Desde que aceite a bandeira ELO Aceita também a bandeira Banese Card Tá certo? E aí você teria um cartão Inteiramente grátis Junto ao seu time do coração Confiança Sem pagar nada por isso E ter limites Poder comprar no rotativo Poder comprar no parcelado Parcelar em 12 vezes sem juros Dependendo da loja Que você vai comprar Nos sites nacionais Internacionais Aplicativos Alugar veículos E todos os benefícios Que o cartão ELO internacional tem Tendo confiança também Pessoal, eu espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Carla Fabiana Um grande abraço Júlio Cesar Chagas Um grande abraço Zilda Baer Um grande abraço Luciana Guedes Um grande abraço Paulo Lourenço Um grande abraço Para você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau